Oi amigos, bom dia! Benício tomando seu chocolate aqui com a caneca, mostra a caneca que é. Olha ali ó, caneca do amigo dos brinquedos. Meu pequeno homem aranha. Hoje é dia de festa junina, a gente vai na festa junina na escola da Belinha. Vamos ver como ela vai ficar de caipira e se ela vai conseguir dançar. Será que ela vai dançar, filho? Tem uma música planejada pra dançar, mas não sei se ela vai dançar, hein? Olha lá quem tá descendo, vem cá ó. Olha aqui ó. Cinco, seis... Ai como eu tô bonita! Olha só a nossa caipirinha aqui com a mamãe. Olha aqui pro pai. Olha aqui, fala. Oi pessoal, bom dia! Como que você vai dançar? Vamos ver se você vai dançar então. Olha quem tá na barraca do beijo. Eu tô aqui na barraca do beijo. Aê, opa, acertou. Entrou e saiu, mas tá valendo. Aê! Eu me remexo da chuva da vida. Boa! Oxa! Derrubou tudo já, filho. Vai lá, filho. Boa pescaria. Vamos ver se vai conseguir. Aê! Boa! Demorou, mas vem o maior de todos, hein, Benício? Olha aí ó. Boa pescaria, filho. Boa! Boa! Olha lá dançando! Um abraço, um abraço, um abraço. Um beijo, um beijo. Eu já me escuro. Eu achei que ela ia chorar, tá dançando bonitinho ali. Ai meu amor, dançarina, que linda! O Benício ganhou uma prenda aqui, ó. Tá desenhando, ó. É aquele brinquedinho que desenha e depois apaga. Tá ficando bonito aí, velho. Caracol, sol. O Benício desenha isso demais, né, grandão? Ó, nessa colinha da dela aqui, tem um coelhinho, ó. Ó o coelhinho tomando água, gente. Quem já viu um coelho tomando água? Olha que bonitinha, gente. Olha a casa dele aqui, ó. Olha a casa. E aí, acabou a nossa festa junina, né? Acabou a dançarina, tá ali. Eu, o Benício também. Foi legal, foi bem divertido. A gente achou que ela não ia dançar. Ela acabou dançando certinho, né, amor? Bem bonitinha. Ó, tá feliz até agora. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Manda beijo pra galera. Beijo, amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.